gente linda que batalha olha vamos para mais um vídeo aqui no maria vitalina nosso canal maria vitalina sejam todos bem-vindos tá e vou mostrar para vocês as orquídeas que ganhei da amiga o zoncídio né eu domingo ela chamou eu lá porque o irmão dela derrubou cortou uma árvore do quintal dele lado da chacra dele e tinha muitas chuvas de ouro aí ela falou assim para mim vem aqui pegar mais uma orquídea para ti que meu irmão cortou a árvore do chacra dele e ele tirou lá para mim mas eu não tenho onde plantar essa minha amiga que dá bastante orquídea né bastante planta vem aqui pegar da amarelinha ela falou e da branquinha que tu gosta eu imaginei que era rodriguezia né e a chuva de ouro daí eu fui lá anoiteci na casa dela que ela mora aqui pertinho eu levei mudas de epidêndrio para ela e anoiteci lá ela tava com essa sacola com essas planta domingo aí eu enchi a bacia da de água da chuva da chuva e coloquei e deixei ele fora e choveu né aí ela ficou até hoje quarta-feira hoje não tá chovendo pegou bastante chuva por cima aqui dela hidratou bastante aí eu vou mostrar para vocês agora fazer o replante né é chuva de ouro eu primeiro eu vou lavar eu vou lavar aqui nessa bacia de água de água da chuva também que quando chove eu aproveito ó tá brotando esse aqui ó essa aqui é outra tá brotando também essa daqui já é Rodriguesa tá bem feinha coitadinho e eu vou separar aqui para lavar separado aqui é mais chuva de ouro e aí eu vou mostrar para vocês onde é que eu vou replantar a chuva de ouro só que logo vai dar flor e tudo hidratado aqui gente olha só essa aqui é a Rodriguesa mas gente do céu olha meu Deus mas ela não me disse que tinha três qualidade que presente de Deus olha só que fofa santo Deus eu vou mostrar para vocês ali onde é que tá essa da minha eu já fiz vídeo mostrando uma que eu disse do pai é dessa fofa aqui gente ó que termina uma floração floração e vem outra Oi gente olha só que fofo beijaflor ó tá vindo floração né e gente ela gostou daqui que tá ela enraizou bem aqui já ó ver se dá para ver raiz ó lá atrás a raiz ó a raiz dela é bem fininha gente ela já tá toda enraizada aqui nesse nesse tronco ó dá para ver lá atrás né e aqui ó ó ó ó ó horas raiz lá E aí e ela também raizada de dessa gente E daí vamos ver mais aqui ó chuva de ouro e a gente mais dela bem desidratada uma еще vai se recupera o tere minha amiga olha só que você me deu com certeza vai vir floração aqui também mas é tudo de bom, né aqui é uma rodriguesa, a rodriguesa acho que tem pouco aqui, tá bem fraquinha, coitadinha gente, mas dela dela dela, dela, dela dela a rodriguesa tem bastante aqui, ó fazer completar o arranjo lá ah, tem bastante eu amo essa planta vou fazer tudo numa arranjo só é uma rodriguesa e tem bastante, mas gente olha só mais dessa daqui dessa daqui tem mais aí o resto é rodriguesa rodriguesa, isso aqui é chuva de ouro depois eu separo no lavar e esse aqui mais rodriguesa mas gente do céu ai, com botão ali, olha mas é muito fofa eu vou fazer o replante que se não demora muito, né aí eu já vou mostrar pra depois eu mostro já o replante que eu vou fazer que se não o vídeo fica longo daí o povo tá pula vídeo não adianta fazer vídeo longo ó, a água ficou bem escura que ficou na água hidratou bastante a rodriguesa eu já eu coloquei tudo aqui junto com essas outras nesse coco aqui porque ela já tá bem enraizada aqui já se formando, né então essas que estão aqui aqui já estavam essas mais secas e as molhadas é que eu preenchi agora coloquei aqui aqui e as demais eu fiz um um arranjo assim ó, prendi elas no fio e coloquei aqui nessa lateral pra ela enraizar aqui atrás do coco aqui ó na lateral do coco formando esse arranjo botei pra banda do lado da claridade e daí dá pra fazer uma trouxa ali de adubo e colocar o bocacho pra ela tomar força ficou assim, né mesmo no sol dá pra ver bem, né agora eu vou fazer o da dessa fofa aqui, né que é a pleolotales pleolotares e curva essa daqui eu plantei dia 4 do meio de mês 4 desse ano agora eu vou fazer vou plantar as demais tudo aqui junto gente olha só que lindo que ficou o arranjo da pleolotales recurva ó eu fiz tudo num só aproveitou toda aquela raiz velha dela e as casquinhas que veio junto pra servir de umidade não desperdicei nada e prendi tudo com aí não aparece porque é com naio e aquela fofa que tá vindo flor tá aqui, ó essa fofa aqui e essas aqui minhas tão vindo flor então ficou assim agora eu vou mostrar a chuva de ouro onde é que eu vou fazer o replante delas ó aí ficou tudo aí o adubo daqui vem pras outras também e sempre borrifando água pra manter a umidade nelas ali aí eu a chuva de ouro foi mais fácil ainda que não não prendi nada com o cordão aí eu só só fui colocando assim ó porque ele tá num ele tá num emaranhado de raízes e trouxinha de adubo, né então eu só fui colocando assim no meio que vocês nem vão ver direito que tão ó ele é um emaranhado assim ó eu não botei nenhuma ali embaixo coloquei só cá pra cima ó aí então eu coloquei aqui tá um que dá pra ver ó um aqui o outro ali junto aquele que tava com o brotinho maior e já nem sei mais onde é que tá os outros aqui aqui também tem porque não tinha muito aqui tem dois e aí já formou o arranjo aí ó ó eles tão feinhos assim mas eles vão brotar rapidinho porque pra brotar ele é rapidinho esses meus aqui ó como é que tão de raízes ó aí tá vindo muita haste ó haste por causa da claridade né aí eu vou atualizando pra vocês ó isso aqui é tudo haste haste abriu agora esse cacho aqui esse daqui é haste haste faz uma haste e está cheio de haste floral aí formando um arranjo de chuva de ouro bem lindo aqui nesse pé de nesse tronco do manacá da serra eu vou colocar lá do lado senão o vídeo fica muito longo né olha só que tronco lindo de chuva de ouro aqui atrás esse daqui é uma outra espécie que já mostrei pra vocês né esse aqui esse aqui é uma outra espécie lá do sítio do tio e tem muito espaço pra encher de chuva de ouro então tá lindão que eu vou botar lá e já mostro ó daí esse aqui é o canto deles quem me acompanha já sabe né que o o canto dele é aqui e olha só o tamanho desse desse cacho da chuva de ouro lindo lindo aí essa aqui tá abrindo agora ó ó eu gosto de ver o detalhe da flor lindo então era isso aí né espero que vocês tenham gostado esse fio aqui ficou aqui mas não é do esse aqui já é velho assim vou cortar ele então espero que vocês tenham gostado aí das plantas simples que eu ganhei da amiga né uma surpresa maravilhosa que tinha mais rodriguesia e mais pleurotales a pleurotales recurso a oncídeo chuva de ouro quase não não tinha mas valeu até o próximo Deus abençoe a vida de cada um com muita saúde e já tomei já tomamos a vacina aqui eu e meu esposo graças a Deus que venha pra todos né que Deus nos proteja é isso aí é isso aí eu e o eu e o O que é isso?